Cada vez mais o que a gente tem de percepção da realidade vem dessas plataformas, vem dessas paradas algorítmicas. Então a gente está tendo uma visão de mundo algorítmica, que é o que os algoritmos estão mostrando para nós e o que a gente está achando que é o mundo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que eu acredito que a gente está se tornando e de forma cada vez mais acelerada, uma sociedade algorítmica. Eu sou o Zé, sou estatístico, uso e defendo o software livre e tenho muito interesse em como as tecnologias interagem com a gente e com o mundo ao nosso redor. Bom, a primeira coisa para a gente falar sobre sociedade algorítmica é a gente definir o que é algoritmo. Um algoritmo pode ser qualquer sequência de passos, qualquer sequência de ordens. Ela não precisa nem ser só de computador. Por exemplo, uma receita para fazer um bolo pode ser um algoritmo, um passo a passo para você fazer o bolo. Mas em computadores o que a gente está falando são sequências de ações que a gente dá e que as máquinas vão executar. Os algoritmos das redes sociais especificamente são aqueles programinhas que vão definir o que vai mostrar para você. O que vai ser mostrado para você no YouTube, nos recomendados ou quando você pesquisa. O que vai mostrar para você no seu explorar do Heels do Instagram, o que vai mostrar no seu For You do TikTok. Então os algoritmos vão definir isso. E com base em que? O que eles querem? Eles querem a sua atenção. Eles querem que você fique mais tempo nessa plataforma. E como que você fica mais tempo numa plataforma? Com coisas que te interessam. Então essas redes elas tem que te conhecer para mostrar coisas que te interessam para que você fique mais tempo nelas. E como que elas fazem isso? Se você não assistiu algo, como que elas sabem que você vai gostar disso de antemão? A gente passa muito tempo nelas. E quanto mais tempo a gente passa, mais dados a gente vai dando. E a gente também, por mais que a gente seja única, a gente tem coisas compartilhadas com as outras pessoas. Então, por exemplo, eu gosto de software livre. Tem outras pessoas que também gostam de software livre. Então, a gente tem algo comum. Eu gosto de vídeos de cachorro, gato. E tem outras pessoas que também gostam. Então, como que essas redes fazem? Elas pegam para cada um desses nichos, para cada um desses vídeos. Vai mostrar para um pequeno grupo de pessoas ali primeiro. Então, por exemplo, no TikTok eu publico meus vídeos lá. Geralmente eles dão pelo menos 200 visualizações. Então, o que o algoritmo está fazendo? Ele está mostrando para um público teste. Ele mostra para uma pequena quantidade de pessoas e analisa o que acontece. Então, se essas pessoas gostam, se elas assistem por bastante tempo, se elas curtem, comentam, compartilham, ele vai falar o quê? Opa, isso aqui está fazendo as pessoas ficarem mais tempo na minha plataforma. O que eu faço? Passo para mais pessoas. Então, quanto mais você consegue jogar bem, quanto mais você consegue performar nesse jogo algorítmico, mais seu conteúdo vai sendo repassado. Então, os conteúdos que conseguem viralizar são esses conteúdos que lá no começo conseguiram agradar essa primeira base de usuários, conseguiram performar bem e foram passando. Então, quanto mais você consegue engajar, quanto mais você consegue reter na plataforma, mais o algoritmo, ou seja, quem está por trás da plataforma, vai divulgar você. Porque o objetivo é o quê? Que as pessoas fiquem ali e você pegar a atenção das pessoas para a plataforma. Se você está fazendo isso bem, beleza, manda, manda para mais gente. Se você não está fazendo isso bem, acaba, ninguém mais vai ver aquilo. Então, é assim que esses algoritmos funcionam, esse é o objetivo deles. E aí, de quebra, tem uma coisa, que as pessoas que produzem conteúdo, eu, no caso, não tanto, porque eu não manjo muito disso, mas as pessoas que produzem conteúdo vão entendendo como esse algoritmo funciona e vão moldando o seu conteúdo, vão moldando o seu jeito de falar, falar o que fala, como fala, para conseguir performar melhor, né? Vão entendendo o funcionamento do algoritmo e jogando melhor esse jogo. Então, o algoritmo, ele é o conteúdo, é o conteúdo que as pessoas produzem, mas não é só o conteúdo, né? Ele também é as pessoas, porque se não tiver quem consumir, não adianta ter quem produzir. Então, ele é essa combinação entre os conteúdos que são produzidos e as pessoas, o que agrada as pessoas. As pessoas, a gente pode dizer que quem produz conteúdo são trabalhadores produtores, mas quem consome conteúdo são trabalhadores consumidores, também são trabalhadores. Porque sem os consumidores, não tem algoritmo. Não tem plataforma se não tiver ninguém consumindo, e se não tiver a gente dando nossos dados sobre o que capta mais a nossa atenção, eles também não conseguem melhorar. Então, é a gente consumindo, né? Você viu ali um vídeo, está scrollando, viu aqui esse vídeo. Você ficar, às vezes, três segundos a mais desse vídeo e não passar direto, é algo que vai contar para ele ser mostrado para mais pessoas, né? Principalmente no começo, quando menos pessoas viram ele. Então, ao mesmo tempo que a gente consome, a gente também produz. E isso é uma coisa que a gente pode pensar como que era antes, né? Que isso é esse mundo de agora, esse mundo do algoritmo que é aí. Mas nem sempre a gente teve internet, né? Nem sempre a gente teve celular, por mais que muita gente hoje já nasceu nesse mundo. Antigamente não era assim, né? Se a gente for parar para pensar do mundo da TV, que já é mais recente também, do rádio, dos jornais, como que era esse mundo? Poucas pessoas tinham acesso a esses meios e divulgavam para muitas pessoas, né? Era difícil você ser uma pessoa que aparece na televisão. Mas aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, qualquer pessoa com um dispositivo aí, internet, consegue participar desse jogo algorítmico. Então, ele tem essa mudança de perspectiva. É uma mudança de paradigma da comunicação, né? E para você também ter acesso a TV, rádio e jornal, você precisava de muito capital. Hoje em dia é isso, um celular aqui que eu estou usando com esse fone de ouvido. Porque eu não consigo fazer meu fone de ouvido funcionar no Linux, já gastei infinitas horas e não está funcionando o meu microfone. Desisti, estamos nisso aqui mesmo, né? E por mais... Hoje em dia é uma coisa, né? Que a gente não pode confundir. Que por mais que eu possa pegar e gravar, divulgar, eu não sou o dono do meio de produção. O YouTube é do Google. Eu não sou o dono dos meios. Porque quem mostra os vídeos, eu produzo. Mas quem que faz os vídeos chegarem é o algoritmo, é a plataforma. E essa plataforma é de alguma empresa. Então, por mais que tenha... Algumas pessoas gostam de falar de democratização, eu não gosto desse termo. Mas por mais que a gente tenha um maior acesso à produção, seja facilitada a produção, ela não é de fato, né? Ela ainda é concentrada. Porque a gente ainda tem meia dúzia de plataformas que são elas que definem o que vai e o que não vai circular. Se tem um discurso que não é um discurso oficial, se você está falando alguma coisa que está contra a ideologia dominante ali, o que foi definido, o que não pode ser falado, não vai ser falado. Você pode até publicar, mas se vai chegar em outras pessoas ou não, né? Se não chegar, o que você vai fazer? O Instagram, por exemplo, tem um shadowban. Você pesquisa o nome da pessoa e ela não aparece para mais ninguém. Então, você está seu perfil lá, mas ninguém acha. E é também comum, às vezes, a gente achar que é um espaço público, né? Ah, é um ambiente da democracia, da liberdade. Não. Não é uma praça. É um shopping. Shopping não é um espaço público. Shopping é um espaço privado. Tem dono. Então, quem é dono define as regras, parça. Não é assim. Você chega, faz o que quer. E fica reclamando depois que está... Ai, estou sendo perseguido. Não é um espaço seu. É um espaço privado. É de uma empresa, de uma grande corporação. Você está esperando o quê do Google? Você está esperando o quê da meta, sabe? Acho que é um pouco até de ingenuidade a gente trazer, entendendo como se fosse... Pensar como se fosse algo comum, né? Algo que deve ser livre, não sei o quê. Não, não é isso. Tá, beleza. Esse é o nosso sinal de agora. E um poder que isso representa, né? Você. Você não, né? Nenhum de nós aqui é dono de nenhuma grande rede social. Mas imagina só o poder que é você poder definir como que uma plataforma dessa, que bilhões de pessoas usam, é. É o poder que não é o Google definir o formato do YouTube ali. definir como que vai ser a interface, que seja, os pequenos botões ali, né? O Instagram da vida, que eles fazem teste de usabilidade, né? A gente vê bebê usando Instagram, usando essas redes sociais, tipo, que não, né? Eles fazem de um jeito que seja extremamente intuitivo. Mesmo pessoas também que não têm experiência digital, também, o objetivo é todo mundo usar. E pessoas que já estão mais habituadas ainda a entrar no modo, no fluxo ali, ficar mais imersa ainda, né? Criar um ambiente realmente de imersão. E isso é muito louco, porque o meio, ele acaba se misturando muito com o conteúdo. O meio e o conteúdo, eles estão ali se misturando numa coisa só. Porque você não consome uma coisa só, né? Você fica num fluxo. A ideia é ser um fluxo constante de informação, né? Principalmente essas verticais, o Instagram, o TikTok, o YouTube Shorts também. Você só vai passando de um para o outro, rapidão lá, consumindo conteúdo. a torto e a direito. Então, é um poder muito grande você poder determinar o formato que vai ser essas coisas, né? E aí, nesse sentido, retomando algo que eu já tinha falado, né? Do trabalho algorítmico. Que tanto quem consome conteúdo está trabalhando para essas plataformas. Você está assistindo esse vídeo no YouTube, você está trabalhando para o YouTube. E eu estou trabalhando também, produzindo esse vídeo. Então, é um negócio de trabalho constante. Quem produz pode ainda ganhar alguma coisa. Quem consome está gastando seu tempo, está gastando energia, né? Sei lá, da casa aqui, com energia elétrica, está gastando internet e não recebe nada. Dá seus dados. Dá os dados de, sei lá, microfone que às vezes... Não, não ouve, não ouve, não ouve, não ouve, não. Celular não ouve a gente, desculpa. Está gastando os seus dados de interesse, está passando essas informações para essas plataformas. E o que você ganha é uma pequena injeção ali de hormônios ali, de dopamina. Para você ficar felizinho ali, porque você viu uma coisa legal. E depois você passa para outra coisa legal, passa para outra coisa legal. E vai ver, somos uma sociedade adicta. A gente não consegue parar sem fazer nada e não fazer isso. É um sacrifício para a gente parar e ficar de boa só esperando o tempo passar, né? Você vai numa fila lá com o celular no bolso. É fácil você ficar sem pegar o celular? É difícil, o negócio mexe com a nossa cabeça. Está mexendo muito. É um negócio que... Quando eu estava na escola, eu lembro quando chegou o iPhone. Quando chegou o iPhone, tipo, a gente tinha celular, tinha uma galera que tinha celular. Até tinha MP7, que tinha televisão, tinha rádio. Não era um negócio que ficava o dia inteiro. Mas quando chegou o iPhone, o negócio mudou. Aí começou a ter os aplicativos da hora, os joguinhos da hora. E... Era uma pessoa que eu conhecia que tinha, mas tipo... Nossa, era um negócio que dava para ficar horas. E em 15 anos, isso aí escalonou para todo mundo, simplesmente. E como que isso não mexe com a gente, né? Como que isso não mexe com a gente a nível individual, mas também a nível coletivo. E a gente teve uma grande virada de chave aí nesses últimos tempos, que foi a pandemia. E uma coisa que martelavam na nossa cabeça é o novo normal, né? E eu pensava muito de máscara, né? De não sei o quê. Que ia ser muito alguma coisa assim de distanciamento social. Mas acabou que eu acho que o que mais pegou foi realmente o como essas coisas digitais se tornaram mais onipresentes. Pegaram mais e mais partes da nossa vida, né? Como a gente tem uma mistura na nossa cabeça, criou uma confusão na nossa cabeça sobre o que é a própria vida, né? Uma equivalência entre um contato virtual e um contato físico. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa um contato virtual ou contato físico. Você vê o stories de alguém ali, você não está acompanhando exatamente a vida da pessoa. Você está acompanhando o que a pessoa está produzindo conteúdo ali. Ou postando, se ela não está fazendo com o objetivo. Mas enfim. Mas você não está realmente ali. A gente é humano. Nós somos primata. A gente está aqui encostando no outro, é uma coisa. Você vê numa tela, é outra. Então a gente não pode confundir as coisas, né? Achar que é equivalente. E o tempo também. O tempo eu acho que é uma coisa sinistra. Que o tempo nas redes sociais, o tempo na internet, é um tempo rápido, né? As coisas... É o tempo todo novidade. E na vida real não é assim. As coisas demoram tempo para ser construídas. A gente demora para fazer as coisas, né? Para aprender algo novo, demora. É um processo árduo, trabalhoso. E na rede social não. Na internet não. É tudo papum. Você quer estar aqui na sua mão, né? E isso acaba mexendo com a nossa percepção da realidade, né? E a gente tem pessoas que são cronicamente online, isso aí. Que gastam um tempo absurdo em discussões, em abstrações que só fazem sentido no mundinho da internet. Discutem coisas, estão pensando em coisas que fora ali desse mundo de redes sociais não fazem sentido. E a gente muitas vezes se vê preso nisso, né? É tentador. Essas plataformas acabam puxando a gente às vezes para essas coisas. Porque justamente tem coisas que te atraem porque tem outras pessoas que são parecidas com você. Então a rede vai ver, opa, funcionou para aquela pessoa ali? Para esse aqui que é parecido deve funcionar também. Senão tem um monte. Você está em várias casinhas diferentes. Você não está em uma casinha só. Então dá para atacar de várias formas diferentes aí. E uma outra coisa que eu acho que isso está conectado nessa algoritimização coletiva é uma nova forma de globalização. Porque a gente passa a tirar a nossa visão de mundo cada vez mais dessas paradas. Cada vez mais o que a gente entende da realidade, que a nossa visão da realidade, no final das contas é o quê? É o que a gente recebe do mundo, recebe do meio exterior para nós. Cada vez mais o que a gente tem de percepção da realidade vem dessas plataformas. Vem dessas paradas algorítmicas. Então a gente está tendo uma visão de mundo algorítmica. Que é o que os algoritmos estão mostrando para nós e o que a gente está achando que é o mundo. É diferente, por exemplo, todo mundo assiste Globo. Pô, beleza. Todo mundo está assistindo a Globo, todo mundo está vendo ali. Eu sei que os meus vizinhos estão vendo Globo também. Mas agora você não sabe o que os outros estão vendo. Cada um está tendo na sua visão ali um negócio que é individualizado para capturar a sua atenção, para te agradar. Para fazer você ficar mais tempo nessas paradas. E isso está sendo o que você está achando que é o mundo. Achando porque na prática é uma visão da realidade. Não é a realidade em si. É uma percepção, é um registro. Uma foto, esse vídeo aqui não sou eu. Eu estou aqui. Esse vídeo é uma representação de mim. Enfim, já entrando em outras brisas aí. Mas eu acho que essa questão do controle dessas plataformas vem para isso. Para criar na nossa cabeça uma visão de mundo. Para realmente incutir na nossa cabeça valores, para incutir na nossa cabeça ideias, uma cultura na nossa cabeça. Você fala, não Zé, isso é maluquice. Olha o que está acontecendo agora. Os Estados Unidos estão querendo proibir o TikTok. Está querendo desregulamentar o TikTok lá. Por que que eles fariam isso? Por que que eles fariam isso, né? Não é só por roubo de dados, tá? Tem essa questão, realmente. É de uma empresa chinesa. A China espiona pelo TikTok? Com certeza. Da mesma forma que o Google, o Facebook e o Instagram espionam para os Estados Unidos. Então, a questão da espionagem, realmente é uma questão válida. Os Estados Unidos não gostam que espionem quando não são eles que espionam. Não são só eles. Eles estão no... Tem uma pesquisa por Nine Eyes, Nove Olhos. É um esquema de espionagem global aí. Enfim, tem vários países que fazem parte também. Mas aí a gente vê, né? Que além dessa questão, também tem a questão de o que é passado. Que tipo de conteúdo é passado. Porque você definir, você ser dono da plataforma, você consegue definir o que vai ser mostrado e o que não vai ser mostrado. Estados Unidos não quer que a plataforma mais usada nos Estados Unidos seja controlada por alguém que não são eles. Eles querem ter um controle sobre o que vai para o povo deles. E não só para eles. Eles querem ter um controle sobre o que vai ser mostrado para o mundo inteiro. Esse é o objetivo. Controlar o que o mundo inteiro vai ver, como vai ver. Que no final das contas, é como a gente percebe a realidade. Esse é o objetivo dessas paradas. Além de anúncio. Anúncio, eu acho que é até um efeito colateral. O mais importante é a gente ter a nossa visão de mundo cada vez mais moldada por essas paradas. Agora a gente não precisa mais de uma televisão ali informando. A gente tem uma teletela aqui na nossa cara, especialmente projetada para nós. Que maravilha. Ai, ai. E além disso, ela ainda, uma coisa que eu acredito muito, é que também é o controle dos nossos futuros. Um grande objetivo dessas paradas é controlar o nosso futuro. As nossas possibilidades de futuro. O que a gente pode vir a ser. Porque é isso. O futuro é uma consequência do presente. Se a gente passa o nosso presente consumindo aí uns conteúdos algorítmicos, entretenimento rápido. E não tirando o valor disso. Porque realmente tem coisas muito bacanas. Mas é num ritmo de consumo. Que o que que isso vai fazendo com a gente, né? Eu acredito que é um projeto político de desestabilização mesmo. De nos desestabilizar. De nos conformar, desmobilizar e arrancar o nosso tempo de vida. Vai arrancando o nosso tempo de vida. E, enfim, é triste. Mas esse é o jogo. Esse é o jogo que tá sendo jogado. E foram muitas brisas dispersas. Se você chegou até aqui, deixa um like. E, bom, agora falar um pouco aí sobre o sumiço. Sumiu um pouco. Apareci de novo. Não sei quando apareço de novo. Quero fazer mais vídeos como esse. Lançando umas coisas que eu tô pensando. Tô pensando bastante nessa questão de globalização. De como as tecnologias têm sido e foram historicamente usadas. Pra questão de dominação. E, enfim, acho que essa é uma questão que tem me interessado bastante. Se você quiser trocar mais ideia, falar de software livre, né? Recomendações de privacidade, segurança. Temos um grupo no Telegram. Zevanelos Grupo. Também o Instagram tá meio parado, mas tá lá também. E é isso. Agradeço a sua atenção. Atenção. E nos vemos numa próxima. Falou.